Esquerdistas estão cancelando Lula por falta de diversidade. É galera, parece que eles estão caindo na real e ele só utilizou essa pauta na campanha, mas realmente não se importa muito. Então a gente vai ver os comentários da galera que estão muito engraçados e também esse post do jornal Nexo, um jornal de esquerda. O que Lula entregou de diversidade após a foto simbólica da posse? Pois é, pagou de bonitinho, mas não entregou. Vamos ver a legenda. No dia 1º de janeiro de 2023, Lula subiu a rampa presidencial acompanhado de um grupo de oito pessoas, representando o povo brasileiro. Ato inédito simbolizou uma das promessas da campanha, trazer mais diversidade ao governo. Passado um ano da gestão petista, ministras mulheres também foram demitidas para acomodar o centrão. A diversidade de gênero no Supremo Tribunal Federal piorou ainda mais com a indicação de dois homens para as vagas abertas na corte. Por outro lado, Lula criou pastas inéditas, como o Ministério dos Povos Indígenas, e retomou projetos federais ligados a gênero e raça. Veja um balanço sobre o que foi entregue por Lula em políticas que contemplam a diversidade de gênero, raça, acessando esse nexo expresso. Aí a matéria completa vai estar no site deles, mas o que eu quero mesmo são os comentários da galera. Porque aqui que tá o ouro. O que as pessoas de esquerda que acreditaram que o Lula se importava com diversidade, estão pensando sobre isso? Então vou me acomodar em outro pedaço da tela e vou dar um zoom pra gente. Bora ler os comentários. Pois é. É verdade. Realmente. O Lula não me parece ser um cara muito progressista não, eu não sei como vocês acreditaram nisso. Primeira coisa, ele é muito velho. Então uma pessoa idosa é difícil que ela seja progressista. Tem, tem. Mas é difícil. Aí tem gente passando pano também. A foto não era um demonstrativo do que seria o governo. Como o ex-presidente não ia entregar a faixa. Quem entregou foi o povo que o elegeu. Vamos ver as respostas. Explicando o inexplicável. Que outra risadinha. Nem os esquerdistas atancaram essa. Denis Vieira Gomes. A pergunta deveria ser. Mesmo sabendo que foi enganado, o eleitor defende o estelionato eleitoral da mesma forma que faz o eleitor do Bolsonaro? E aí? Vamos ver a resposta. Boa. Eles estão percebendo. Estão percebendo que foram enganados. Eu sei que tem muita coisa que os presidentes não conseguem fazer. E a sua militância vai ficar revoltada. Mas a questão da diversidade, se ele realmente se importasse, ele botava lá uma pessoa negra, uma mulher, uma pessoa desse jeito, uma pessoa daquele jeito. Pessoas desse jeito. Não quis pagar de bonitão aqui na subida da rampa? Na hora de entregar nos cargos mesmo, na articulação política, ele não abriu mão de colocar quem ele acha melhor independente da raça. E o Lula tá certo nisso. Ele tem que colocar quem ele mais confia independente da raça. Representatividade forçada é uma farsa. As pessoas têm que estar nas posições de poder porque elas mereceram. E não porque elas pertencem a determinada minoria. Você não ganha um prêmio de competência por ser de uma minoria. Eu entendo que representatividade é importante, mas a gente deve alcançar ela melhorando a educação básica. Por exemplo, seja de forma governamental, com educação de qualidade, investindo mais nessa área e buscando eficiência, tanto das aulas, quanto das disciplinas, quanto dos professores. Para que as pessoas pobres, diversas da sociedade, e negras e pardas, e brancas também, porque tem pobre e branco, para que essas pessoas cheguem naturalmente às posições de poder. É assim que eu vejo a diversidade. Ela é algo positivo, mas que a gente não deve ficar forçando tanto. Então a gente rompe princípios da eficiência e acaba fazendo um negócio forçado e sem sentido. Mas enfim, o que eu estava querendo dizer, existem duas formas de melhorar a educação. Tem essa forma do governo investindo e também tem a forma da desregulamentação. Fazendo com que o próprio capitalismo e o livre mercado tenha mais liberdade para fazer escolas melhores. E atendam as demandas específicas de populações diversas do país. A escola aqui do sul, do sudeste, do nordeste, do norte. Essas escolas têm demandas diferentes. As profissões nesses estados geralmente são diferentes. Então os estudantes têm que aprender técnicas variadas. E uma centralização lá em Brasília, assim como geralmente pregam as pessoas de esquerda, é ruim para a nossa educação como um todo e para as pessoas pobres. Isso faz com que elas tenham uma educação mais engessada e não consigam crescer na vida e alcançar os postos de poder, assim como a diversidade verdadeira e não forçada. Mas essa é só a minha opinião. Não estamos aqui para falar sobre como o livre mercado resolveria educação. Olha, esse aqui fez um comentário mais elaborado. Guilherme. O que entregou de diversidade? Privatização de presídios para o povo negro. Ele fala como se presídios fossem uma exclusividade do povo negro, né? O que é bem bizarro. Só que aí você vai nas estatísticas das pessoas presas e eles colocam pardos e negros juntos. O que é um absurdo, sendo que são diferentes. Aí parece que tem muito mais negro do que branco na cadeia. Mas não é verdade. A gente tem uma população verdadeiramente negra de apenas 10%. Eu acredito que eles não sejam maioria nem nos presídios. Provavelmente eles perdem para os pardos. Mas não colocam nas estatísticas para daí dizerem que presídio é lugar que tem maioria de negros. Sendo que isso provavelmente não é verdade. Mas tá bom. Como assim austeridade fiscal para mulheres? Só para mulheres? Não estou entendendo isso aqui, cara. E realmente, para quem não sabe, o arcabouço fiscal é de certa forma uma âncora fiscal. Eles foram, vamos dizer, conservadores dentro dos seus próprios propósitos. Eles não partiram para uma economia extremamente heterodoxa e sem nenhum teto de gastos. O governo pode imprimir dinheiro loucamente, pagar vários serviços sociais que depois vão vir com uma inflação. Então o governo Lula tirou um pouco o pé nesse negócio de socializar demais a economia. O que foi uma surpresa positiva para mim e negativa para os militantes de esquerda. Pode ver aqui, tá reclamando de austeridade fiscal. Eu não sei só porque ele colocou só para mulheres, mas beleza. Marco temporal não vetado aos povos indígenas. Isso faz 44 minutos. E é mentira, porque o Lula vetou. Só que a frente parlamentar do agro derrubou o veto. Você queria que ele fizesse, porra? Eu tô defendendo o Lula do esquerdista criticando. Mas é porque quando o esquerdista critica o Lula, é porque ele tá certo. Maravilhoso. Continuando aqui. 200 milhões de orçamento para o Ministério dos Direitos Humanos. O prêmio da Mega da Virada vai passar os 570 milhões e uma nova lei geral para a polícia militar. E uma nova lei geral das polícias militares para outras minorias. E uma série de ministérios sem capacidade de influência e decisão nenhuma no governo. Isso é verdade. A maioria dos ministérios que o Lula criou são enfeites. São ornamentos. Ministérios ornamentais. Dê uma mamata pra uma galerinha lá, mas ó, não influenciou no meu governo. Gasta esse dinheirinho aí do teu ministério e fala que eu criei esse ministério. E é verdade. Vários desses ministérios ornamentais criados pelo Lula não tem grande influência política, não. Diversidade é slogan, chavão, propaganda desse governo. Aqui ele tá plenamente correto. Vamos ver as respostas. Segue o patriarcado branco no governo Lula. Aí outro cara comentou parabéns e o outro corrigiu o que eu já falei. Ele vetou sim o marco temporal, a câmera que derrubou o véio. Aí surgiu outra passapanista aqui, mas é minoria. A grande maioria tá criticando. Vocês viraram um tabloide da pior qualidade. E é isso que acontece quando qualquer mídia que é majoritariamente de esquerda faz uma crítica a um governo de esquerda. Eles não podem, eles não têm esse direito. Isso acontece na direita também, vamos combinar. Meu Deus, você criticou o Bolsonaro, você é um esquerdista. Meu Deus, você está criticando o Lula e você não é de esquerda. Você é um tabloide da pior qualidade. Isso é horrível e acontece em todas as ideologias. E aí vocês só incentivam a mídia a ser mais enviesada e a não criticar os governantes. Eu acho que a própria base do Bolsonaro e a própria base do Lula tem que criticar mais do que a própria oposição quando esse político faz uma cagada. Só que aí a gente vai pra aquela ideia de passar pano. Ai, tem que passar pano. Ai, ele colocou aras na PGR, mas veja, ele negociou isso aqui. Ai, mas a Lava Toga, não, não seria bom, não resolveria nada. Isso não pressionaria o Supremo. Sabe, eu tô usando exemplos da direita aqui. Pô, quando o Bolsonaro tomou uma atitude errada, nomeou um nome que não era forte pro STF, tem que ser criticado pela própria base, porque aí ele não vai se sentir no direito de articular essas posições e vai ter que colocar alguém que a militância dele concorda, que a militância dele quer. Tem que ser forte nas críticas. Se a esquerda quer diversidade no governo Lula, então tem que pressionar sim e tem que criticar. E quando alguém pressiona, tem que ser apoiado e não ser criticado como um tabloide. E na direita a mesma coisa. Quando o Bolsonaro toma uma decisão errada, tem que ser apontado, porra. A gente tem que parar de deixar os políticos venderem as nossas pautas pra firmar acordos lá em Brasília. A gente tem que mostrar que o que a população que vota neles defende é inegociável. Depois desse breve discurso, vamos continuar aqui. Está melhor ou pior que no governo anterior? Essa aqui vai ser boa. Ruim tanto quanto. Cara, isso aqui tá maravilhoso. Esse é o jornal que eu mais encontro. Só a esquerdista comentando. É unânime. E eles estão contra, cara. Isso é muito legal. A maioria não está passando pano. Meus parabéns. Desculpa até chamar de esquerdista. Fui mal educado. São pessoas de esquerda. Pessoas de esquerda. Meus parabéns por criticar. Não concordo com essa pauta de diversidade forçada de vocês. Mas pelo menos não estão passando pano pra político. É um começo. Votei Lula pra nunca mais. Está horrível esse governo. Muita agenda. Viagens. Gastou mais que Bolsonaro no cartão corporativo. Esbanja. Tá fazendo a festa. Nunca na minha vida vou passar pano pra político. Está horrível. Não fez nada nesse primeiro ano. Três likes ainda. Então a gente está percebendo que a popularidade do Lula está caindo. As pessoas estão vendo que aquela promessa de prosperidade, picanha, diversidade, múltiplos gêneros. Isso não está acontecendo. As pautas progressistas não estão avançando. As pautas socialistas e econômicas não estão avançando. É um penduricalho ali. Um ornamento aqui. Um discurso lá. No final das contas é mais imposto, viagem e gasto. A galera está caindo na real. E é difícil ser governo. Porque essa galera aí que foi... Como que eu posso dizer? Puta, eu esqueci o nome. Eu esqueci a analogia. Mas é o seguinte. Eu lembro metade da analogia. Antes eles eram oposição. Agora eles se tornaram governo. Ou seja, agora eles são a vidraça. Porque prometer enquanto o outro está no governo é muito fácil. Então entrar lá. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo lá. Só que quando você está no governo, você tem que fazer. Não basta prometer. Não basta de palavrinha. Então as coisas que o Lula falou e ele não está fazendo, estão cobrando seu preço. Por isso que na próxima eleição, ele vai ter provavelmente menos pessoas concordando com o que ele fala. Menos pessoas acreditando. Menos eleitores. A tendência, quando o governo assume, é ele perder popularidade. Esse governo Lula já assumiu muito mais fraco que os outros dois. Então cara, ele já assumiu o Lula mais fraco da história. E ainda vai perder popularidade durante um mandato que ele não tem o boom das commodities para ajudar. É isso que eu falo, galera. O Lula está numa posição muito difícil para a reeleição. Muito difícil. Inclusive saiu pesquisa de popularidade ontem. Aquela que está saindo o ano inteiro para a gente acompanhar. Vou dar uma olhadinha aqui só antes de terminar o vídeo. Olha lá. Portal da Câmara dos Deputados. Pesquisa que revela queda na popularidade de Lula repercute na Câmara. Interessante. Então, quando um governo vai perdendo popularidade, os deputados começam a tirar o pé das pautas. E fica mais difícil ainda de aprovar alguma coisa no Congresso. Na verdade, o primeiro ano de mandato é o ano que o governo mais tem popularidade e poder para pressionar o Congresso para passar suas pautas. E mesmo nesse primeiro ano, o que o Lula conseguiu passar de grandioso para a militância dele, é claro? Nada. Não foi um ano tão perigoso assim. A censura da mídia, ele não conseguiu. O arcabouço fiscal está muito aquém do que eles queriam. Reforma tributária nem foi planejada durante o governo do Lula. Pode ser ruim? Pode. Mas não é aquele caos, não é a destruição completa da sociedade. Vai ser colocada em prática daqui a 50 anos. Não terminar de colocar em prática. Não calmou. Não teve uma nova constituinte. Assim como eles queriam quando eles estavam com extrema popularidade. Eles queriam reescrever a Constituição. Então perceba a força da esquerda durante os governos anteriores. Comparado com essa. Tem um baita medo da gente virar um comunismo ditatorial. Não vai acontecer, cara. Não vai. Eles estão em uma das situações mais fracas e delicadas de toda a sua história no poder. Desde que eles assumiram o poder, tá? Não anteriormente. Inclusive o Lula está mais fraco agora do que a Dilma quando assumiu. E teve oposição pra caralho quando ela assumiu. Agora tem muito mais. Bom, mas vamos para a pesquisa aqui que eu prometi que ia mostrar? Puta, acabei entrando em outro jornal de esquerda. Mas tudo bem. Eu só quero a informação. Data Folha. A avaliação positiva do governo Lula é de 38% em cenário de estabilidade. Então imagina na instabilidade. Que são os momentos que os governos realmente passam pelo maior aperto e até quase caem. Ou caem, né? Índices de aprovação e reprovação se mantiveram praticamente inalterados durante todo o ano. É, estamos em um jornal esquerda, né? Ah, mas isso aqui é do meio do ano. Vamos encontrar um jornal melhor aqui. Governo Lula. A popularidade emagreceu. Depois de um ano, pesquisas mostram que governo Lula tem saldo de 8 pontos a seu favor. Não é muita coisa. O saldo das três pesquisas divulgadas nessa semana, IPEC, Data Folha e IPESP, é que Lula começa em 2024 com pouca gordura para queimar. Se havia alguma ilusão no Palácio do Planalto, os números indicam que a lua de mel acabou. A fatia de eleitores que votou em Bolsonaro está se reaglutinando em torno da desaprovação do governo. Uma evolução esperada numa sociedade de polarização calcificada como a nossa. Realmente, isso era esperado. Aí continua. Eleito no olho mecânico, vítima de uma tentativa de golpe, conduzindo uma maioria instável no Congresso. Nossa, e aqui ele traz outro resultado muito interessante. Então, tentem ler essas matérias esquecendo o viés de esquerda e prestando atenção só na informação. Olha o que eles dizem aqui. Depois de um ano no poder, líderes como o americano Joe Biden, o alemão Olaf Scholz, o francês Emmanuel Macron e o colombiano Gustavo Petro e o chileno Gabriel Boric já eram reprovados pela maioria dos seus cidadãos. O saldo entre quem considera o governo ótimo ou bom, ruim ou péssimo, ou aprova ou não. Então, cara, todos os governos de esquerda aqui na França poderia ser um cara mais de esquerda que o Macron. Ele acabou sendo o centro ali na história. Mas vamos lá. Nenhum aqui é de direita. E todos eles perderam popularidade no primeiro ano. Doideira. Todos eles vão passar por uma próxima eleição difícil e é por isso que eu espero uma retomada do poder da direita. Eu acredito que isso vai acontecer. Sim, é o ciclo natural de uma democracia, o revezamento no poder. Só que aconteceu que a esquerda entrou no poder em um momento que o mundo cresceu muito industrialmente. E a China, com sua mão de obra barata, sugou todas as indústrias pra lá e devolveu produtos mais baratos pro mundo inteiro e todo mundo viveu uma prosperidade do cacete. Até aqui no Brasil a gente vendia minério, vendia soja, vendia, porra, sei lá, vendia todo tipo de grãos pra eles. Carne também. Então o mundo passou por uma abundância muito grande quando partidos de esquerda estavam no poder. E aí esse revezamento parou de acontecer. E a gente teve período Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Só que na verdade o cenário já tava entrando em normalidade e até pra uma crise ali no final do Dilma 2. Trazendo o revezamento de poder da direita de volta. A direita assumiu, o cenário continuou uma bosta, o cenário mundial no caso, e ela foi trocada no poder de novo. Veio a esquerda, agora vamos ter prosperidade, porque quando ele estava no poder teve. Só que o momento econômico é diferente. Não estamos tendo, os eleitores estão caindo na real e a gente vai voltar pra uma direita no poder. Essa é a minha análise política, essa é a minha previsão. Donald Trump nos Estados Unidos. Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior. Não sei direito qual será o nome do Brasil em 2026, mas provavelmente não será o Lula. E nem alguém de esquerda, porque eles não estão se esforçando muito pra deixar ninguém pegar o eleitorado do Lula. Argentina, Milley já entrou. Chile, o Bóric vai sair, porque não tem reeleição lá. Uruguai já é de direita. Ó mais. Isso aqui eu não tô nem falando da Europa, né galera? Ó, Paraguai também. Foi pra direita agora. Então percebam, o Mercosul inteiro pode virar pela primeira vez de direita. Isso seria muito doido. A Argentina já tá com a direita, Brasil pode entrar em 26, Paraguai já entrou, Uruguai tá consolidado, Venezuela tá suspensa. Imagina que maravilha seria isso daqui. Mas é isso, videozinho só pra dar uma animada em vocês. Nem tudo está perdido, estamos passando por um período de tormenta política, mas não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e a gente ainda pode chegar na frente. Dito isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal e deixa um comentáriozinho da hora. Fui! E aí rapaziada, a dica especial pra esse momento do vídeo? Pra você que quer refutar socialistas e também entender as mentiras que o seu professor de história provavelmente te ensinou sobre o Brasil. É foda, cara, porque a gente foi contaminado com o marxismo e se a gente não se descontamina, a gente fica acreditando nas mesmas mentiras pra sempre. E por isso que eu tô indicando o curso A Escola da Verdade Histórica do professor Marcelo Andrade. Diferente da escola convencional, aqui você vai ter um professor de história anticomunista. Então é muito interessante, conteúdo útil, intelectualizado e da hora. Pra vocês que forem participar, eu vou tá lá comentando nos vídeos, porque eu também estou fazendo as aulas. Link pra você saber mais na descrição e aplica o meu código MídiaBH pra ganhar desconto. Não esquece. Clique no link da descrição para dar uma olhada nos módulos Como Estudar, História Geral, História Colonial, História do Brasil, da França, Primeira Guerra Mundial, tem muita coisa e é claro, não podia faltar, refutando o marxismo. Tamo junto!